Empresário Beto Estudas, tudo pronto para o lançamento das vendas do empreendimento Vértice, é isso mesmo? É isso aí, Aleomar, boa tarde, prazer grande recebê-lo aqui no meu escritório. Estamos aí nos preparando para o mês de março, tanto a BS Parco, como a Diagonal do João Fioza. Iremos lançar definitivamente o nosso Vértice, que é um empreendimento lindíssimo, que vem satisfazer plenamente toda a necessidade do cidadão fortalezense. Um empreendimento com a cara das coisas do Ceará, com muito glamour, com muito luxo e com tecnologias de ponta. Será um empreendimento que deixará a Fortaleza envaidecida pela grande obra que nós vamos ali erguer. O senhor lança esse empreendimento agora em março, é um investimento de quanto? Deve ter um investimento em torno de 200 e poucos milhões e um valor geral de venda nesse empreendimento em torno de 350 a 400 milhões de reais. É uma coisa muito expressiva, muito importante, são lajes corporativas, salas comerciais, cinemas, é um negócio muito bonito. Neste ano ainda começa a obra? Acho que no final do ano, no mais tardar, no começo de 2014, nós estamos iniciando e as vendas estamos iniciando agora no mês de março. Seria um empreendimento para dois anos, ficar pronto? Não, três anos, é um empreendimento para três anos. Como é que a BS Parco hoje está expandindo no Brasil? A BS Parco hoje está restrita ao estado do Ceará, no caso específico Fortaleza, e em Natal é o Mossoró. Esses dois estrados são o que nós queremos nos posicionar como uma empresa importante, como uma empresa séria, que faz as coisas com a determinação, com gosto, pela qualidade, pela beleza, pelo design. Fechou o ano de 2012 bem? Fechamos muito bem o ano de 2012, tudo dentro dos nossos programas e as entregas que nós fizemos também deixamos o nosso público muito satisfeito. E alguns lançamentos que nós fizemos agora no final de ano, como Esquina das Silva, que é Silva Paulé, com Silva de Altaí e o Deparque, que fica ali no Cocó. São dois empreendimentos maravilhosos que vendemos em 1948, no máximo uma semana, todos esses dois empreendimentos foram vendidos com muito sucesso e tenho certeza que o nível de satisfação dos nossos compradores e clientes é em alta.